Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito levado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresento o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre o ENEF, que é o Encontro da Família Espírita. E para a gente poder conhecer um pouquinho sobre o ENEF, nós convidamos a Neia Costa, ela que é a coordenadora do ENEF. O Carlos Tenório, que é um dos coordenadores do Núcleo Miguel Pereira. E o Vanderlei Chaves, que também é um dos coordenadores do Núcleo Miguel Pereira. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Espaço Jovem. Olá, queridos. Um prazer imenso estar com vocês nesse lugar onde a gente pode conversar, falar um pouco sobre espiritismo, falar um pouquinho do que se faz dentro do movimento espírita, junto aí com os nossos companheiros, o nosso Carlão, o nosso Vanderlei, que são coordenadores do Núcleo. E trazer para vocês um pouquinho do conhecimento do que seja o ENEF, que é o Encontro Estadual da Família Espírita, que acontece, graças a Deus, em 62 espaços em todo o estado do Rio de Janeiro. Uma boa tarde a todos que nos ouvem, que nos veem nesse momento. Boa tarde, pessoal. É uma alegria muito grande poder aqui estar compartilhando essas informações. E, apesar de morarmos quase que todos na mesma cidade, a gente se vê muito pouco. Então, quando a gente se encontra e tem essa oportunidade, mesmo que virtual, é um prazer muito grande. E falar de ENEF, falar de movimento espírita, isso é muito enriquecedor para todos nós, não é? Nós que vivemos nisso, né, Néia, né, Vanderlei, os nossos dias são um movimento espírita, né? Graças a Deus. Porque a alma endividada, meu filho, tem que trabalhar, não pode ficar da ansiosidade. Um abraço a todos. Bem, os meus cumprimentos para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu sou Vanderlei, do 31º SEU, aqui de Miguel Pereira. Eu sou o coordenador do 31º, como também sou o coordenador do Miguel Pereira I, junto com o Carlão. E a gente dá o Miguel Pereira I, nós temos, assim, oito núcleos, e a gente dá suporte por ser o primeiro. Há 30 anos atrás, nós criamos o primeiro ENEF, né, junto à Iconéia. Então, a gente foi, assim, com o passar dos tempos, eu coordenando o 31º, a gente foi conseguindo fazer com que as outras casas também participassem no período de carnaval, também tivesse o seu núcleo de ENEF. E aqui é muito fácil para nós, porque todas as casas aqui são muito integradas umas com as outras. Então, quando vem o pessoal de fora, eles estranham muito, né, porque todos nós temos a nossa casa, mas a gente participa de todas. Todas as casas, quando faz um movimento, todas elas se juntam, todas elas vão para lá. E o ENEF acontece assim também. Começou com todas as casas no Miguel Pereira I, que é no Lar Espírita Luiz Gonzaga. Depois, a gente foi percebendo que tinha várias pessoas de outras casas, e a gente foi fazendo com que essas pessoas realizassem um evento nas outras casas para aquelas pessoas que também não podiam se deslocar. E assim a gente conseguiu oito núcleos, só que no 31º. Eu não posso falar que é só Miguel Pereira, porque o 31º é Paulo de Fronten, Miguel Pereira e Partido Alfege. Eu queria aproveitar isso que o Vanderlei colocou e dizer como é que funciona aqui o nosso ENEF, né, apesar de serem oito núcleos. Nós temos uma programação que é mais ou menos básica, mas cada um tem a liberdade de ir modificando segundo as suas necessidades, não é? Mas no primeiro dia do ENEF, todos os representantes dos núcleos vão para o núcleo 1, Miguel Pereira 1. Então fica muito gostoso. E eles vão os representantes, né, das instituições, e é um movimento bom, né, Vanderlei? Porque é um incentivo, é um estímulo. Então é como se nós saíssemos ali, todos do Miguel Pereira 1, direcionando para todos os outros núcleos. Nossa, eu fiquei até arrepiado agora de falar isso. Não é? Eu acho que é muito gostoso isso, porque a gente reúne todo mundo no primeiro dia. E cada representante, ele tem fala no núcleo, no primeiro dia. Então ele participa, e ele fala, e ele convida. Tivemos o pré-ENEF, que já está na saudade, e ele é o pontapé do ENEF. É onde a gente também ouve no pré-ENEF. O pré-ENEF é um só para todas as casas. Então eles participam, foi assim, muito emocionante. Aí já está todo mundo, assim, esquentando para o ENEF. E a gente consegue, né, fazer com que as casas, elas participem. E isso, assim, é muito, muito gostoso. Porque no primeiro dia, no sábado, como nós temos lá todos os representantes de todos os núcleos, do 31º céu, nós vamos receber a presença de um mensageiro do plano espiritual que tem uma grande tarefa, que é de trazer grande números de espíritos que vão reencarnar na Terra, principalmente ali no 31º céu. Olha que coisa! Então esse mensageiro, ele traz e ele vai ficar ouvindo quais são as realidades do território. Agora, pontuando uma questão que vocês comentaram, o Vanderlei falou da integração que acontece ali em Miguel Pereira. Eu costumo visitar muito, né, os seus no interior. E é uma das coisas que eu fico sempre comovido quando eu vou nos seus no interior, é ver essa integração que vocês têm. É impressionante isso. Eu acompanho muito, né, o 42º céu, o céu de São Gonçalo. Então também vejo essa integração. Pessoal de Magé, eu vejo essa integração. O interior do Rio, ele é tão acolhedor. Eu me sinto em casa. Toda vez que eu vou para os céus do interior, eu me sinto em casa. É impressionante isso. Fazendo uma pequena observação. Bom, mas voltando à questão do ENEF, Neia, como é que surgiu a ideia do ENEF? Eu vou fazer um resumo. A Comérge, ela foi criada há 45 anos atrás. Ela é mais velha que o ENEF que eu vendo. E durante algum tempo, tinha um trabalho voltado somente para os jovens na época do Carnaval. E aí um grupo de trabalhadores achou muito interessante, de bom tom, que se tivesse um trabalho também voltado para os pais daqueles jovens. Porque os temas excelentes. E os jovens, quando chegavam em casa, não tinham com quem discutir tudo aquilo que eles vivenciaram durante o período de Carnaval. E então esses trabalhadores se juntam e criam o encontro da família, porque ainda não era chamado de ENEF. E o encontro da família começou a acontecer dentro das comércias, vamos dizer assim, dentro dos polos de comércio. Mas os pais não se adaptaram àquele sistema de sem internet que ainda tem até hoje. Então muitos queriam voltar para casa, queriam dormir em casa. E isso trouxe um pouco de dificuldade para o desenvolvimento da comércia. E aí então pensou-se como é que vai se manter esse trabalho voltado para os pais, de orientação aos pais. Que também daria suporte aos jovens, isso já nos lares. Mas de uma forma harmônica. Pensou-se então nas casas espíritas. E em 1993, foi muito interessante, que a FEB lança uma campanha espetacular. Que é, aperte mais, esse laço melhor é viver em família. Aperte mais esse laço, uma campanha a nível nacional. Uma campanha muito bem estruturada, voltada para a família. E aí então já tem um senso comum da importância da família como primeira célula. Porque, Leonardo, a coisa mais difícil é a gente falar para alguém que a família é uma primeira célula. E as pessoas ficam assim, ah, como? O que é isso? Então, começou-se a trabalhar a família, mostrando a importância que ela tem como um todo. Não só para a unidade familiar, mas também para a sociedade como um todo. E aí, esta campanha, difundida no Rio de Janeiro, em 93. E em 94, foi criado então o ENEF. Olha que coisa interessante. E o ENEF abraça essa campanha. E se você me perguntar assim, Leonardo, eu digo isso, falei muito isso na FEB. Eles ficaram encantados, porque muitos companheiros nossos da FEB não sabem que nós, do Rio de Janeiro, mantemos essa campanha. E aí vamos então para as casas espíritas. E aí Bizerra já, como nosso coordenador. Olha que coisa linda. E Bizerra nos orientando que durante o carnaval, há uma necessidade de que as casas espíritas estejam abertas para atender aqueles que passam pelas grandes dificuldades causadas pelo período carnavalesco, que é um período de ebulição espiritual que todos nós sabemos, né? E que o sofredor necessitava encontrar. E mais particularmente, Bizerra nos diz o seguinte, que essas portas abertas começam pelo trabalho voltado para a família. Então, desde 1994, nós temos trabalhado então com o ENEF. Encontro Estadual da Família Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Este ano, nós completamos 30 anos. Olha que coisa gostosa. Em 2024, estamos completando 30 anos de ENEF. Enéia, quando você estava falando, estava me ocorrendo aqui, porque eu estou na Comércio desde a primeira Comércio, né? Sim. Desde a primeira que eu estou lá. E aí eu me lembrei da Heloísa Helena. A Heloísa Helena, ela participou de muitos movimentos e continua participando, né? Ela é um dos espíritos que fazem parte dessa grande presa de espíritos que acessaram o Dr. Bizerra de Menezes em relação ao ENEF. Mas nós tivemos, Sônia Dias também, nós tivemos todos os companheiros do DIGI, do DIGI, que na época era DIGI, Departamento de Infância e Juventude. O ENEF foi criado ali pelo companheiro. E Sônia Dias também participou. E a gente tem que falar da Sônia Dias, desse movimento que Sônia Dias começou a trabalhar com o Encontro de Casais. No Encontro de Casais, as coisas foram evoluindo. E quando a gente começa a estudar a origem, não vou chamar de origem, mas vamos dizer que o surgimento desse movimento para a família no estado do Rio de Janeiro, através do ENEF, nós vamos ver que foi muito bem traçado, muito bem conjecturado, para que hoje nós pudéssemos falar de família dessa forma mais plena, como estamos falando, né? E o ENEF, ele conseguiu com que a maior parte das casas espíritas que realizam o ENEF também tenham grupos de evangelização de paz. Então, isso é um ganho fantástico para todo o movimento espírita. Tínhamos já encontros voltados para os pais, que eram encontros baseados na leitura do evangelho, que é extremamente útil. Mas não tinha uma característica que eram os assuntos da família. Assuntos do cotidiano familiar. E então o ENEF, através de todo esse seu desenvolvimento, através das dinâmicas, através dos estudos aprofundados da doutrina espírita, voltados para as questões familiares, ele abre um campo de visão e as pessoas começam a perceber que a família, ela tem que ser tratada realmente como primeira célula da sociedade. Quando o Bizerra nos pede que, dentro do ENEF, seja respeitada a sua característica básica, olha, característica básica, que é a cooperação, e você, Leonardo, trabalhou muito, você viu muito essa cooperação, e ela se distingue, ela se distingue quando o Miguel Pereira faz o primeiro encontro com todos os coordenadores dos oito núcleos, com o Caxias, com todos os lugares. Isso é fundamental. Então o ENEF tira o meu trabalho e diz assim, é o nosso trabalho. Porque a partir do momento que qualquer núcleo esteja em dificuldade, ele coloca no Zap o que ele deseja e aquele núcleo que já tiver andado na sua programação, estende-lhe a mão, passa para ele as questões e ele consegue desenvolver, de acordo com o meu dia, para a sua clientela. Vamos chamar clientela para os seus participantes, para aqueles que vão ao seu núcleo. Então isso é movimento espírita em ação, isto é unificação, isto é participação. E se você perguntar assim, né, qual a sua parte? A minha parte é fazer o que os espíritos mandam. Estou sendo sincera com você. As nossas partes é ter esse cuidado para que não saia da mão dos espíritos que o organizam. A partir da escolha do tema. Então, trabalhar com família é uma coisa muito boa para nós. E quem diz que o ENEF é pontual é porque não conhece o ENEF. Porque nós trabalhamos o ENEF durante todo o ano para que no carnaval ele então tenha o seu ponto alto, né? Que ali ele vai acontecer a realização final do ENEF. Mas para que aconteça no carnaval, nós trabalhamos todo o ano. Todo o ano. Estudos e mais estudos para os coordenadores. Estudos e mais estudos. Respeitando o tema que a espiritualidade nos apontou. Que nos assinalou. Então, não é um trabalho pontual. É um trabalho de construção. E uma construção, e eu posso dizer a você, com excelência, excelência que eu digo, com respeito. Com muito respeito. Eu tive a oportunidade, em 2019 e 2020, através do Núcleo Estácio, de acompanhar a construção desse trabalho lá no Sérgio, que eu sei que esse ano retornou, né? Esse ano de 2023 passou, retornou, né? Esse trabalho, essa reunião em conjunto. E como eu já falei outras vezes e torno a falar, eu me senti muito acolhido. A gente sente a vibração. A gente sente ali que todos os núcleos estão ali juntos na construção daquele trabalho, né? E sábado por sábado ali, em conjunto, um ajudando o outro. É assim, a energia que a gente sente ali é muito grande, a vibração, né? Eu não sabia, estou sabendo agora, dessa união que existe dos núcleos lá em Miguel Pereira. E agora, né, você está trazendo aqui para a gente que outros núcleos fazem a mesma coisa. É assim, muito bacana a gente ver isso. Que não é só na construção do trabalho, ali no Sérgio. Essa união, ela continua entre os núcleos, dividido pelos seus. Então, muito bacana você ver isso. E a família, a questão da família. Hoje, nós temos falado muito com relação à questão da evangelização da família. É algo que a FEB tem trazido muito em voga, porque hoje, infelizmente, são poucas as casas espíritas que nós vemos que tem evangelização, não só para crianças e para jovens, mas para a família. Que hoje o grupo de pais, ele é considerado grupo de família. Então, poucas são as casas espíritas no movimento que tem grupo de família. É importante a gente estar criando, nas nossas casas espíritas, o núcleo de família. Por quê? Porque a situação que passa com o jovem e que passa com a criança, também passa com os pais. É um núcleo familiar. Então, assim, é muito bacana a gente ver que todo esse trabalho que é desenvolvido, né, tanto nos núcleos de ANEF, quanto nos polos de comércio, eles continuam vibrando durante o ano todo. Perfeito. Leonardo, ainda tem uma coisa. Eu e o Carlão, a gente coordena o primeiro núcleo, que é o Miguel Pereira 1. E nós, durante o período de carnaval, a gente não abandona os outros núcleos. Entendeu? Quando o Carlão fica, eu vou nos outros núcleos que estão acontecendo para a gente dar aquela força para eles sentirem que a gente está junto. Entendeu? O ano passado, eu fui até Conrado, que é longe, e estava lá um calor danado. Nós tiramos o sapato, ficamos sentados no chão, porque o chão era mais fresquinho. E a gente vai a Morra Azul, a gente vai a Paulo Fronten, vai a Pati. Eu e o Carlão, a gente se desdobra, porque tem ENEF de manhã, tem ENEF de tarde, e eles fazem num horário que a gente possa, fazem questão, eles fazem questão que eu ou o Carlão, a gente vai e compareça lá. Então, quer dizer, nesses outros núcleos, esse ano a gente não sabe como é que a gente vai fazer para dar conta de ir a todos. A gente vai a todos, porque nós somos o núcleo primeiro, que a gente pode dizer assim, cada um tem a sua característica, mas toda a estrutura sai do CERJ, vem para nós, a gente vai, a gente monta, porque a gente tem mais experiência, porque eu sou fundador do Polo 3, de Barra Mansa, de Comerge. Eu saí da Comerge porque eu participava desse grupo de família lá. Quando surgiu o ENEF, eu virei e falei assim, nós tínhamos uma grande quantidade de jovens, de Miguel Pereira, que ia para o Polo 3. Aqui saía ônibus, e os pais não podiam ir lá visitar o pessoal. Então, aí eu e a Selma saímos do Polo 3, do Comerge, e viemos, fundamos junto com o Sérgio, o primeiro núcleo que foi o Luiz Gonzaga, aqui nosso. E a partir daí a gente começou a trabalhar, a trabalhar, infelizmente, há 10 anos, a Selma, por uma questão do marido dela ir para a Uberaba, ela saiu, mas ela participa com a gente dentro do que é possível. Ela não nos abandonou. Mas eu, para ficar sozinho, aqui, aí, tinha gente desempregada espiritualmente, aí eu convoquei, entendeu? Aí eu convoquei, a pessoa aceitou, então, hoje, ele é o meu parceiro, aqui, na região, não no Miguel Pereira 1. É nos oito núcleos, a gente está junto. Então, é um trabalho que a gente faz aqui e é muito gratificante. Aqui, eu consegui, através do 21º, o Leonardo, uma coisa, que as pessoas, quando vêm para Miguel Pereira, eles encontram isso, ficam maravilhados, que a gente aqui, nós somos oradores de todas as casas, nós temos evangelizadores, numa casa, que o evangelizador é de outra. Aqui, existia, quando eu entrei para o Espiritismo, tinha uma cultura que dizia assim, você é dessa casa espírita, você não tem que sair daqui para outra casa. A gente acabou com isso. Nós somos do movimento espírita. A casa espírita, ela existe, nós participamos, fazemos parte de uma diretoria, mas nós somos todos do movimento. Então, por isso que aqui, quando tem um almoço no Luiz Gonzaga, vem todas as casas. Quando tem uma capacitação lá no Jornal da Arc, que é a nossa casa-mãe, é a casa-mãe praticamente de todas as outras casas, que eu participei da fundação das outras casas, então, quando tem uma capacitação, é para todas as casas. Então, quando tem aniversário de uma casa, todas as casas, a gente faz aquela, como é que se diz? Aquela caravana. Nós temos uma semana espírita que não é de casa nenhuma, ela é do seu. Então, cada dia é uma casa, e cada dia todas as casas comparecem. Então, essa unificação, a gente conseguiu fazer, que é Miguel Pereira. E a gente consegue fazer isso com os Enefes, porque no sábado, todas as casas vêm junto aqui na casa primeira, e a gente, eu e Carlão, a gente se desdobra no domingo, segunda e terça, para visitar os outros Enefes. Quando eu fico, ele vai, quando ele fica, eu vou, então, nós vamos juntos. Entendeu? Então, assim que a gente age aqui, Miguel Pereira, não é, Neia? Opa! Vocês, vocês se visitando, e eu visitando, todos os núcleos. que dê para visitar, que a gente faz, anda pelo estado do Rio de Janeiro, visitando o maior número possível de núcleos. Levando um abraço. Vocês fazem o papel do núcleo itinerante, vocês fazem o papel do núcleo itinerante, que na comércio, o pessoal chama de Paulo itinerante, você não pode dizer que é o núcleo itinerante, de que é Neve. É interessante o trabalho lá do 31º, é porque tem núcleos que funcionam de manhã. Então, a gente acorda muito cedo, vai para a instituição, lá para onde funciona o núcleo, às 8 da manhã, eles estão começando, a gente fica, às vezes, até meio-dia, meio-dia a gente sai correndo, vai para o Luiz Gonzaga, não é, porque o Luiz Gonzaga é às 14 horas, às 17, 18 horas, a gente está encerrando, e está indo para a Pati, porque Pati é às 20, e a gente volta às 10, então... É, 19. Agora, agora eu te digo uma coisa, o bônus hora é bom, hein? Porque se não fosse bom... A gente que visita os outros núcleos, a gente vê que a estrutura está lá, mas é uma coisa, assim, é particular de cada casa. É uma... Existe uma coisa que você disse, que você disse, que a gente conversou aqui, eu e Carlão, no domingo. A gente monta um trabalho, a gente monta... A Neia falou que o trabalho é dos Espíritos, não só lá na estrutura, mas aqui nas pontas também, porque a gente monta, por exemplo, sábado, a gente montou o pré-NF, mas a gente... Quando ele é realizado, a gente não tem noção daquilo que vai acontecer, a gente monta. Quando a gente chega lá, nós ficamos... A gente, não é, Carlão? A gente fica surpreso com aquilo que a gente montou com o resultado. Olha, realmente é a inspiração desde lá, quando é montado o tema, quando a gente aqui tem a inspiração de montar, de organizar a estrutura daqueles dias. Aí, quando vai realizando, a gente vai ficando assim. Eu esperava que isso fosse assim e a gente vai... E cada núcleo, é isso também que acontece. a gente monta aqui e deixa... Dá uma liberdade para eles dentro da estrutura que é feita lá do CERJ. E eles fazem lá... A gente fica assim... Gente, como pode a coisa fluir dessa maneira? Então, a gente vê que a orientação... A orientação... Eu acho que o doutor Bezerra, ele, da mesma forma que a Neia faz com os coordenadores, o doutor Bezerra também faz lá com os coordenadores de núcleo para nos inspirar, para a gente fazer o programa. Entendeu? É exatamente dos Espíritos. É interessante. A gente... Lembrando aí do pré-ENF, que foi sábado, está fresquinho, não é, Vanderlei? É. Quando a gente, a cada etapa do planejamento, a gente olhava para as pessoas, era uma emoção. Não é, Vanderlei? É. As pessoas... Não era só... Lágrimas, teve muito, teve muito. Mas não era só das lágrimas, não. Era assim uma... Uma plenitude. Não é? Nós tivemos o nosso encontro, ele começou às duas e terminou quase seis horas da tarde. Não foi, Vanderlei? Foi. Ninguém foi embora. Ninguém foi embora. Nem as pessoas cogitavam que horas que vai terminar. Não. porque ela estava tão prazeroso. O assunto... Era um assunto empolgante, não é? Falar dessa sociedade que a gente vive, essa sociedade diversa, não é? E o que a gente precisa fazer para que a gente possa cumprir aí o nosso papel, não é? Que é ficar trilhando o caminho do Cristo, mas nesse mundo onde cada um é uma individualidade, cada um tem uma cabeça e pensa completamente diferente do outro. É maravilhoso. Vocês estavam comentando aqui sobre os núcleos, né? De ENEF. E eu tive a oportunidade, quando eu era do Polo 13, de ficar na recepção. Então, muitas vezes, vinham pais de jovens ali do 15º seu, dos núcleos da abolição. Então, era interessante o depoimento dos pais. que tinham pais que diziam que iam num núcleo de manhã e à tarde iam a outro núcleo. Porque os núcleos combinavam de fazer até uma determinada hora e à tarde ia a outro. Então, o grupo saía de um e ia para outro. Então, essa integração também, eu acho muito bacana. Aqui acontece isso, Leonardo. Acontece isso também, Miguel Pereira. Mas, gente... Nós, esse ano, Leonardo, me desculpe, nós temos... Até incentiva a visita de um núcleo a outro. Como aqui é pertinho, aí aqui também acontece, entendeu? Isso. Esse ano, nós temos uma grande alegria porque o Polo 12 de Caná, da Galileia, ele... Os responsáveis, coordenadores, nos procuraram nos falando que muitos... É um polo muito grande, recebe muita gente de fora do Rio de Janeiro, de outros estados. Olha que coisa fantástica. E ninguém quer se desagregar, ninguém quer sair do polo. Mas tem muita gente que já não tem mais idade para estar nos estudos da Comércio, ali na Comércio. Então, esse ano, Leonardo Wanderlei, o carinho da Galileia, ele se dividiu em Comércio e ENEF. Eles vão fazer o primeiro ENEF. Olha só, Leonardo, que coisa linda. Eles vão fazer com quem? Com essas pessoas que faziam parte da Comércio e que agora vão estar voltados para os assuntos da família. Olha que coisa fantástica. Eu estou sabendo, né, Erick? Eu estou sabendo. Eu faço parte, né, da equipe hoje dos Polos 8 e 18. Fui durante quase 16 anos do Polo 13 e agora eu estou nos Polos 8 e 18 que se juntaram. Então, a gente estava conversando justamente isso, né, na última reunião e que o Polo 12 iria ter realmente um núcleo, inclusive, de tarefeiros, né, com jovens acima de 26 anos, entendeu? Então, interessante isso, né, ter e esse trabalho que vai ter com o ENEF é muito bacana isso, entendeu? Agora, aproveitando que a gente está falando justamente do tema, né, que é viver num mundo diverso trilhando os caminhos do Cristo, como é que foi para vocês desenvolver esse tema, né, porque esse tema da diversidade é um tema amplo. Como é que foi para vocês estarem desenvolvendo isso no ENEF de uma forma geral e, no caso, lá em Miguel Pereira depois? No ENEF, nós, no ENEF, que eu digo, na coordenação, né, geral, esse tema suscitou muita discussão, muita discussão, porque estar num mundo diverso e trilhando os caminhos do Cristo, né, isso necessita de uma compreensão muito grande, mas não é, não é coisa nova, mundo diverso, e você sabe disso muito bem, não é, querido Leonardo? Isso acontece desde que os elementos se juntaram para formar a Terra, elementos diversos formando um novo planeta. criação da Terra de uma forma diversa, mostrando a diversidade em todos os seus aspectos. Só que hoje, quando nós falamos de diversidade, nós estamos falando no sentido político, social, né, nós estamos falando, olhando esta diversidade como se fosse coisa desse momento, e ela não é coisa desse momento. Nós não estamos vivendo-a neste momento. Na verdade, nós estamos tentando entendê-la e, além disso, da compreensão que precisamos ter acerca de um mundo diverso, de uma vida diversa, nós precisamos saber como lidar com essa diversidade. Porque em todos os tempos, as grandes dificuldades do homem sempre foram baseadas em que? No desconhecimento de que ele vivia num mundo diverso, com pessoas diversas. Isso, e que precisava e precisa, sempre precisou, do respeito para que as coisas pudessem acontecer de uma forma harmônica. Então, nós discutimos muito isso, muito isso. Na questão do ENEF, nós estamos dizendo que a gente precisa, precisa sensibilizar a família para a vivência cristã, oportunizando, oportunizando, e valorizando as questões desse mundo diverso. E aí, nós juntamos esta necessidade de sensibilizar a família para os ensinamentos do Cristo. Porque isto nos aproxima do que seja uma diversidade, do porquê da diversidade, para que a diversidade e como devemos vê-la e o que seja ela e como então estar realizando de uma forma. E isso está dando muito, muito interessante porque nós estamos conversando isso em todos os todos os anos. Abriu-se um leque de discussões. Um leque de discussões. Então, nós estamos percebendo que muitos de nós quando falamos de diversidade, nós estamos falando de diversidade política, nós estamos falando de sexualidade apenas. Nós estamos falando de vida e vida na sua total grandeza. Vida respeitando-nos a todos com o modo de cada um ser, desde que haja respeito, né? Cada um. E isso está sendo fantástico. Sabe aquela coisa que Kardec diz tirar o véu? Pois é. Nós estamos tirando o véu dessas coisas e elas estão sendo discutidas. E o bom é que elas estão sendo discutidas e estão sendo aceitas. Está sendo assim uma forma muito gostosa, viu? De nós vivermos a realidade. Não jogar a realidade para baixo do tapete, mas vivermos a nossa realidade como seres espiritual, encarnados, né? A gente já viu pelo pré-ENF as grandes discussões que serão discutidas, que serão levadas por eles no ENF. Hoje eu estava vendo no jornal, não sei se vocês viram, que a polícia do Rio de Janeiro viu que aumentou muito o suicídio. E a gente, aqui em Miguel Pereira, houve uma época de muito suicídio. Então a gente vê que a maior parte dos suicídios é devido a esse mundo diverso. E a gente já tem essa diversidade na nossa individualidade. se você pegar a família, cada um é de um jeito. Cada um do jeito quando ele se expressa aquela maneira do que ele tem dentro. Agora, muita gente, a gente precisa discutir isso porque a gente sentiu no ENF que as pessoas se abrem. Entendeu? Quando você bota o assunto assim, para ser discutido, as pessoas que às vezes estavam guardando alguma coisa, elas se posicionam, elas tomam conhecimento, elas começam a refletir a respeito do assunto. Então, a gente viu, né, Carlão, que vai ser um ENF aonde as pessoas vão se posicionar com algumas coisas que eles trazem guardado. A gente viu isso, guardado dentro de si e que fica lá dentro da família com depressão, as pessoas ficam fugindo dentro das redes sociais, buscando alguma coisa. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nesse mundo diverso, é deixar que as pessoas se posicionem, se coloquem e, ah, esse que a Néia está falando, dentro da família, a gente tem que começar a observar mais os nossos filhos, o marido, a esposa, a família, hoje, às vezes, a avó que mora junto, a gente tem que observar que cada um é uma individualidade, cada um traz uma experiência, cada um traz alguma coisa que também é uma diversidade. E não poderia ser diferente porque nós somos individualidades, cada um de nós é um mundo à parte. Nós somos muito diferentes uns dos outros, somos pessoas diferentes, diferentes, né? Então, isso é que é importante. Então, quando o objetivo do modo do Eletro é sensibilizar a família para os ensinamentos dos cristãos e oportunizando a vivência com a diversidade, dando oportunidade para que esta diversidade ela se manifeste, ou melhor, nem que ela se manifeste, porque ela já está ali, para que ela seja vista, para que ela seja aceita, para que a gente se aceite como somos. Mas a gente sempre diz, olha, a gente começa o objetivo com isso, sensibilizar as famílias. E nós estamos com muito cuidado no trato com esse tema, porque é um tema que leva a polarização. É um tema que se não for muito bem tratado, ele pode levar para um caminho de discussões infrutíferas, e não é isso. Por quê? Quando a gente fala sensibilizar a família para os ensinamentos cristãos, ser cristão é ser, antes de tudo, respeitoso, aceitar o outro como o outro é, como dizia Chico, como dizem os espíritos, muito bem dito. Então, isso já mostra a necessidade da gente embalar a diversidade. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, não é coisa deste momento. É uma coisa que a gente fingiu que não acontecia, que não existia. E o mundo sempre foi diverso. E o que a gente quer dizer é o seguinte, meu amigo, você vive nesse mundo diverso há muito tempo. A gente precisa abrir os nossos olhos para esse mundo que vivemos. Ele não está acontecendo, ele não está sendo diverso agora. Essas questões, elas sempre existiram. Agora está na hora da gente começar a conversar, está na hora da gente começar a entender, aceitando e respeitando o outro, como companheiro, como companheiro de vida, como irmão. Oi, Ney, aproveitando que você está falando de diversidade, vou fazer um jabá aqui e falar para a pessoa, assistiu o filme Nosso Lar, Os Mensageiros. E eu já assisti o filme, vou dizer uma coisa para vocês, assistam, porque o filme também fala de diversidade. E é interessante a gente ver o filme, porque vai tocar nesse assunto de diversidade, principalmente a visão lá do plano espiritual e também aqui no plano terrestre. Então, assistam Nosso Lar, Os Mensageiros, está no cinema desde o dia 25, nosso amigo Carlão aqui participou do filme, tá, gente? Aproveitando, assistam, está nos cinemas e vai tocar nesse tema. Gente, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. E aí, eu queria pedir a vocês uma fala final de vocês para a gente poder encerrar o nosso programa. Bem, eu queria agradecer, eu queria dizer, Leonardo, o quanto eu sou grata a você, porque todo ano você abre esse espaço para que nós comentemos, apresentemos o ENEF para o movimento espírita. você nos dá oportunidade de falar num trabalho que nós acreditamos, viu? Então, isso é muito importante para todos, todos os coordenadores. E quero dizer, chamar, né, fazendo um convite para todos aqueles que ainda não conhecem o ENEF, que, por favor, procurem na sua região, liguem para o Sérgio, que lá tem a relação de todos os núcleos e vocês vão ficar conhecendo o núcleo que fica mais perto de vocês para que vocês possam conhecer. Vai ser um prazer receber a todos que nos ouvem, que nos veem hoje. O nosso muito obrigado. Agradecer Vanderlei, Carlão, por esse carinho que vocês têm para o trabalho, por esse desenvolvimento pleno, viu? Muito obrigada. Dê um abraço em todos, em Miguel Pereira. E que todos os coordenadores recebam o nosso abraço e a nossa gratidão. Então, eu quero também dizer que é um momento muito importante, porque a nossa sociedade está se modificando, não é? As pessoas estão pensando, não é só no movimento espírita, não é? Mas nos movimentos religiosos, nos movimentos políticos, nos movimentos sociais, né? Felizmente, graças a Deus, as criaturas estão acordando, estão repensando, ressignificando a vida. E isso é importantíssimo, não é? E a doutrina espírita, como vem trazer para nós a fé inabalável, não é? que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade, está aí abrindo democraticamente esse espaço para que a gente possa falar dos nossos conflitos, dos nossos medos, das nossas angústias, porque não é fácil, não é fácil, não é? Mas o importante é que a gente se sinta acolhido para poder falar. Então, quando a gente percebe no ENEF e na Comérgia, isso também vai acontecer, não é? Sim. Essa oportunidade aonde a gente vai poder extravasar aquilo que vai na alma, sem o julgamento do outro, porque estamos todos ali com o mesmo propósito. É lógico que há uma questão ou outra de individualidade, porque é tudo diverso, mas, via de regra, é um espaço democrático acolhedor. Isso é um espaço fundamental para que a gente possa ter essa dignidade de falar da minha diversidade e respeitar o outro. Isso é fundamental para que a gente possa persistir no caminho de Jesus. Senão, não tem como. Não tem como. Então, é muito feliz, o tema foi muito feliz. As diversidades são múltiplas. Múltiplas. Às vezes, você imagina que eles vão falar sobre um tipo de diversidade. É que, via de regra, essa diversidade que a gente imagina que o outro vai falar, ela está em nós também. Mas, não, ele fala de outra coisa, porque ele fala do que incomoda ele. E é isso que a gente quer. Lá no nosso ENEP, nós não promovemos nenhum tema em especial da diversidade. Eles emanaram do grupo e foi uma discussão riquíssima, trazida por eles. Não é? Então, nós não falamos de raça, não falamos de política. Não, não. A gente, simplesmente, falou que o tema era aquele e a gente foi conduzindo e eles foram se abrindo e foi muito feliz. Não é? Então, eu quero agradecer, Leonardo, a você. Fazia muito tempo que a gente não se via, não é? Uma alegria muito grande, Neia também. Vanderlei, eu vejo pouco, não é, Vanderlei? Mais ou menos. Mas é muito bom, muito obrigado pela oportunidade, pela possibilidade. Uma hora que voou, passou assim rápido. E assistam o nosso lar. Quanto mais rápido a gente for, melhor. para o desenvolvimento do filme nessa sua carreira que a gente deseja que seja muito bela. Porque os ensinamentos que estão lá emulados, não é? É extraordinário, não é? Então, obrigado, obrigado por esse encontro. Obrigado, Fernando. Bom, as minhas considerações a respeito do ENEF é também agradecer a você, Leonardo. É de agradecer sempre a Neia assim, tudo que a gente recebe lá do CERJ, o carinho que a gente recebe daquela casa, que é uma casa que está muito do meu coração por tudo que ela faz pelo movimento, os amigos que a gente tem lá dentro daquela casa do CERJ. Mas o importante do ENEF não é só da gente falar da diversidade de cada um. O importante também é, a gente sabe que essa diversidade está dentro da gente, mas o importante vai ser é falar do Cristo, do caminho do Cristo, colocar todas essas diversidades que serão citadas, que a gente tem uma responsabilidade muito grande de colocar essa diversidade no caminho do Cristo, porque o Cristo lidou, ele tratou com todas as diversidades, se a gente pegar e estudar a vida do Cristo, a gente vai ver que é o que a Neia falou, a diversidade sempre existiu. E o Cristo, ele é o nosso modelo e guia, então a gente vai ter que estudar muito até o ENEF, os momentos, o Evangelho de Jesus, para a gente estar lá na hora, poder conversar com as pessoas, colocar o caminho do Cristo na diversidade de cada um. É isso que a gente tem que fazer. Não é, Néia? É, agora então, eu te agradeço, né, por abrir as portas para nós, para que o ENEF possa existir. Néia, Carlão, Vanderlei, muito obrigado por terem participado do programa Espaço Jovem de hoje, e eu desejo a vocês, viu, um ótimo ENEF, que esse tema toque ainda mais os corações de todos aqueles que estarão presentes. E, relembrando, não deixem de assistir, pessoal, o nosso lar, os mensageiros, nos cinemas, viu? Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, desejamos uma ótima semana, fiquem com Deus, não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais. Tchau! 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 A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem.